É, minha gente, a casa caiu. O que eu falo, ó, há muito tempo que ninguém nasce gay. Agora, estudiosos, cientistas da Universidade de Harvard e do Instituto Tecnológico de Massachusetts, fazendo pesquisa com 475 mil pessoas, chegaram à conclusão de que não tem gene gay. E a publicação saiu na revista Ciência Americana, a mais importante revista científica do mundo. Vamos dizer que é o quê? É fundamentalista, são os evangélicos, é a direita. Papo furado, ninguém nasce gay. Todos esses comportamentos, seja homossexual, transgênero, tudo que você quiser, que são comportamentos, tem três fontes principais. Abuso que sofreram, é uma fonte, ok? Problemas com a figura paterna, porque a criança quando nasce, ela faz um corte entre ela, a mãe e o mundo, a partir da figura paterna. E o terceiro, modelo de imitação, porque o ser humano é um ser social. Ele vive de modelo de imitação. Por isso, gente, que a maior covardia, a maior safadeza, é querer ensinar sexualidade para a criança. É mostrar a figura de dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, porque você está reforçando um comportamento. O sexo é biológico, amigo. Ou é masculino ou é feminino. O resto é blá, blá, blá. E aí você chega à seguinte conclusão. Olha que coisa ridícula. Comparar comportamentos sexuais, de homossexuais, de transgêneros, com raça. Raça é condição. Homossexualismo é comportamento. Como tantos outros comportamentos que o ser humano tem, porque o ser humano é um ser inteligente, tem livre-arbítrio, e ele adquire comportamentos no próprio conjunto da sociedade. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, reforçar algo que a pessoa não veio, que não é da natureza da pessoa. Ninguém nasce gay, ninguém nasce com essas coisas porque são comportamentos adquiridos ou porque a pessoa sofreu abuso ou problemas com a figura paterna. Essas são as três principais fontes. O resto é balela, é conversa afiada desses libertinos que querem destruir os valores da sociedade, a família, o homem e a mulher. Essa que é a verdade. Tá aí, mais uma. Agora, né, tem que ficar quietinho e ficar na tua, porque o pastor aqui já fala disso há muito tempo. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe o Brasil.